Você que quer aprender algo novo, seja uma coisa simples ou complexa, estarei aqui hoje para lhe dar as melhores dicas de como obter total êxito em seus resultados durante os determinados cursos. O segredo é, você pode tanto fazer um curso pago como gratuito, exato. Os meios de fortuna de aprendizagem são milhares e só você pode fazê-lo. Me responda uma coisa, quem irá aprender durante o curso? É você ou o professor que está lhe ensinando? O professor estará lhe ensinando, ficará a cargo de você aprender ou não, não importa o tipo de curso em que se inscreva, se você não se dedicar, de nada adiantará estar tendo aulas com o melhor professor do mundo, o pica das galáxias, e não conseguir sugar e prender nada do que fala. Os resultados dependerão praticamente quase que exclusivamente de sua vontade, persistência, consistência e foco. Serão as metas para que consiga logro nas aprendizagens, seja elas quais forem. Temos um problema grave na sociedade contemporânea do século XXI, a delegação do aprender dada às instituições de ensino que prometem milagres na área do aprender. Claro que tudo corre na linha de fatores psicológicos que influenciam o melhor aproveitamento das grades de matérias que serão lecionadas nas ditas instituições de ensino. Suas grandiosas imagens, geralmente produzidas pela mídia, poderão ter grandes impactos nos alunos, os fazendo ter um pouco mais de alcance no conhecimento, conseguindo assimilar e laçar um pouco mais o conteúdo dado. Então, já que o fator psicológico existe, juntando este fator mais o BCF, que é assim eu chamo, persistência, consistência e foco, na certa terá resultados exorbitantes. Concluindo, não há uma fórmula mágica próxima a um brilhante arco-íris que fará você aprender. Quem tem que aprender é você, e não o professor. Ele fará o possível para passar o conhecimento e sabedoria que sabe, mas escutar e fazer a mensagem e virar reflexão dependerá unicamente e exclusivamente de você. Do you like me?